Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês o que vocês precisam fazer para tirar aquela espada que está ali. Vocês vão precisar completar 4 trials. Esses trials vocês vão encontrar, eu vou mostrar para vocês um trial, para quem não sabe, é uma prova. Ou seja, são 4 provas. Eu vou mostrar só a localização nesse vídeo, mas se vocês estiverem com dificuldade em algumas delas, peçam que eu vou separar. Vou colocar cada uma delas separada em vídeos diferentes, para ser mais fácil encontrar. Vai estar na playlist, mas se vocês quiserem o link, peçam que eu coloco na descrição. Então, esse aqui é um. Já fui lá dentro, já resolvi, já saí, ok? Vamos pegar o outro, eu só vou mostrar aqui a localização dos 4 que vocês precisam pegar, de todos eles. Se vocês vierem por aqui. Tem uma daquelas coisas que serve para a gente ouvir uma história. Vai estar aqui desse lado direito. Isso aqui. Eu acho bem legal isso aqui que fizeram no jogo, é pena que se você se afastar muito, ele para de contar a história, né? Mas é bem legal. O nosso próximo trial, ou melhor, prova. Vai estar aqui do lado direito. Só vocês virem aqui. Vão naquela pedra. Se vocês tiverem dificuldade, novamente, peçam que eu coloco para vocês o link dessa prova na descrição. Beleza. Depois de fazer, vamos para o terceiro. Ok, se isso foi útil, inútil, ou sei lá o que ela falou ali. Beleza. Vamos avançar. O nosso próximo. Vai continuar por aí. Vira aqui à direita. Vocês já estão vendo ele ali na frente. Vamos pegar ele. Vamos vir aqui pela esquerda. E a gente pegamos aqui. Beleza. Mais um. Novamente, eu digo a vocês. Se vocês tiverem dificuldades, quiserem saber como é que se resolvem os puzzles lá dentro, algum deles. Peçam que eu coloco o link para vocês na descrição, se já não tiver. Muito provavelmente, eu devo colocar. E por último, galera. Depois vocês pegaram esses três. Foram três que nós pegamos. Sim. Um, dois, três. Agora, a gente vai vir aqui pela direita. Acho bem legal a maneira dela andar. Tipo, de lado. Fizeram uma animação bem maneira, olha. Ela vai dando uns saltinhos. Bem legal isso, essa animação. E o último vai ser esse aqui da frente. Tranquilo? Ela chega ali e pega. Depois disso, vocês já podem voltar lá na árvore e pegar a espada. Para poder continuar aquele caminho daquela montanha lá em cima. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu.